Amanhã, na quinta-feira, às 18h30, aqui no Centro de Convivência da Melhoridade, a equipe técnica do CRAS estará fazendo uma reunião com todos os beneficiários do cartão Ser Família Emergencial, que foi um cartão que nós entregamos agora no mês de maio, que eles recebem um valor do governo do Estado. Então, é uma reunião aí para orientá-los como receber a equipe em casa, como não perder esse benefício, quais são as obrigações deles em relação a ter esse cartão, cuidados, participação nos eventos, então vai ser uma orientação bem direta e rápida. É um programa de ação social, então por isso essas pessoas que recebem esse benefício têm que ficar atentas a tudo isso, justamente para não perder, por isso que é importante esse chamamento. É um programa social do governo do Estado, então o município é representante também e as obrigações de conferência, acompanhamento e dia a dia é toda do CRAS do nosso município e da Secretaria de Saúde, por meio das ACS e da equipe que faz o acompanhamento nas casas também das famílias. Hoje o município de Alto Garças é beneficiado com quantos Ser Família? Então, hoje o nosso município tem 564 famílias recebendo, até vale muito ressaltar que é importante a participação do portador do cartão, não é necessário vir família, criança, se tiver com quem deixar, porque o nosso espaço também não é tão grande assim. Então a nossa previsão aí é de mais de 500 pessoas, a gente está atendendo amanhã nessa reunião.